Né, mano? Agora vamos pro dados pessoais. Vamo aí. Fale sobre você, pras suas fãs. Nome, idade, signo. Tudo que elas precisam saber. Solteiro. Solteiro. 19 aninho, moleque novo. A procura de uma mina, né, carinhosa. Tô necessitando de uma companheira. A senhora Wellington. Hã? A senhora Wellington. Como assim? Seu nome é Felipe Wellington, tá? Procura da senhora Wellington. É, tô necessitando de uma mina assim, hospitaleira, que me dê mais atenção. Que não viva da minha imagem. Entendeu? Que tem essas. Mas é um beijo no coração de todas elas e o bagulho é o seguinte. Vem todo mundo. Tchau. Tchau.